Boa tarde, turminha do quinto ano. Vamos abrir o caderno de matemática, colocar a data de hoje e copiar as multiplicações para dar continuidade no exercício de ontem, tá bom? Esse é o exercício, seria o 2, né? Mas aqui tá como o 5 da aula de hoje, 16, 16. Mas quem colocou assim, pode deixar, porque foi um erro meu. Esse aqui é só, é para copiar no caderno também, tá bom? Agora vocês copiem os exercícios, não precisa pular linha, tá? Mas se quiser pular, pode pular uma linha só. Essas contas, elas não vão amar, nós vamos fazer ela assim mesmo, tá? Cálculo mental. Não precisa se preocupar em pular linha, tá? Pode deixar uma linha. Se quiser pular, pode pular para não ficar todo aglomerado, mas não precisa pular linha. Ó, essa aqui é só o resultado das pontinhas demais, tá? Não é o resultado das multiplicações. Pode fazer um confério do lado? Pode. A minha deu errado, professora. Qual? Coloca um sinalzinho de errado, aí depois você arruma. Tá bom. Professora, você repetiu 444 nas duas. Ah, tá. Era para ver se vocês estavam espertos. Mentira, eu errei mesmo. Só essas deram errado, Ião? Só essas deram errado? Exercício 2. Multiplicação por 10, 100 ou 1000? Quantos zeros eu tenho na casa do 10? 1. No algarismo 10. Quantos zeros eu tenho no algarismo 10? 1. No 100? 2. E no 1000? 3. Para multiplicar um número natural por 10, por 100 ou por 1000, basta acrescentar 1, 2 ou 3 zeros à direita. Aqui, para inscrever, prestem atenção, Júlia, Ruda. 24 vezes 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Quantos zeros eu vou colocar aqui? 1. Porque 24 vezes 1 é quanto, não é 24? Sim. E eu repito o quê? Quanto zeros? 1. 362 vezes 100. O que eu vou fazer? Vou repetir o algarismo da frente. 362 e vou acrescentar quanto zeros? 2. E 56 vezes 1.000. O que eu vou fazer? Para eu colocar o 56 e quanto zeros? 3. Efetue as multiplicações. 14 vezes 100. Como vai ficar esse 14 vezes 100? Vai ficar como? Me dê a resposta. 14.000. 14. Quantos zeros eu vou colocar? 2. E aí é 14.000 esse número? 5.000. Não é 14.000. Que número é? 1.400. Porque a gente conta quantas casas decimais? 1, 2, 3. Coloca um ponto. A gente sempre conta de trás para frente. Contei para saber que número é. Então, 1, 2, 3. Coloquei um ponto e ele ficou 14.000? Não. Ficou 1.400. E assim vocês vão fazer com os outros exercícios, tá bom? Ia ser 14.000 se colocasse outro zero, né? Exatamente. Porque aí ele seria da casa da milhar.